Fala! Tô contigo! Fala galerinha! Antes de mais nada, eu pedi pra se inscrever no canal, a falsirinha, ele gosta dela aqui. Hoje vamos fazer a revanche aí do primeiro jogo lá do Fifa, que eu deixei ele ganhar pra ter essa revanche. Nada disso. Felipe, o que aconteceu na primeira vez que vocês jogaram? Vapo! Executei ele, agora ele tá aí nessa aí. Tô te dando essa chance. Aproveita! Vocês estavam jogando aqui ao longo da semana? Em todas. E ele sabe que eu sou muito melhor que ele. Se tu for perguntar ali agora, pergunta lá pra ele quem é melhor. Pergunta lá. E aí, Felipe? O YouTube diz que é o melhor. O seu retrospecto de vitórias? Tá positivo. Vai ser melhor de três, mais uma vez? Ah, tem um monte de times. Mas eu não posso jogar com você? Pode. Ah, tá. Pensa. Aí, pra você ver como ele tá cagado. Tem um monte de times, pô. Qual o melhor time que o Felipe joga? Não, o melhor é quando ele não joga. Qual vai ser a prenda para o perdedor? O último perdedor que tem que escolher aí. O que você vai pagar? Pode ser até pra pular na piscina que eu vou ganhar. Pular na piscina, então. Pular na piscina. Começou o drama já do Felipe. Boa oportunidade pro Felipe, hein? Ele é pago pra isso. Quando tava lá a carinha dele mexendo no celular. Mano, tá valendo, tá valendo, fi. Já era pra dar 3 a 0. Essa é a grande verdade, fi. Toto... Toto. 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 Famoso Toto. 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 Essa é a limpe. Toto. 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 Comigo não tá, olé, tic tac. Acontece. Vai mudar o que? Vai cancelar o jogo, né? Só se for. Quem controla, é quem controla, não é o jogador dele. Então bota três zagueiros pra parar meu ataque, não dá. Que doido. Que isso, cara? Tá na sua bola e tudo porque tem humildade. Ó, vai lá passar vergonha pra todo mundo. Muda a formação, bota cinco zagueiros. Fim de primeira parte. Eu vou ser feliz, vou ficar triste e vou parar de jogar, vou deixar você ganhar. Ficar o dia todo aí triste com essa cara pros outros, pô. Aí não. Não consegue nem comemorar. Ele tá triste, né, cara? Tô meio depressivo. Tá triste, tá triste. O que que tá acontecendo, moleque? Ihhhhhh. O time relaxou, o time relaxou. Muda, muda. Eu pensava que era fácil. Mas tá fácil. Tá. Pô, tem muito tempo que vai pra trás. Isso aí também, Felipe. Ihhhhhh. Ihhhhhh. Não pode perder gol assim, mano. É, segundo pode perder. Vai fazer falta, nossa. Vai fazer falta. Como vai? Vai, não. Vai, não. Ah, salada. Não faz isso comigo. Que pipoca. Não faz isso. Duas bolas importantíssimas que você perdeu. Nossa. Não adianta, não. Lapo. Lapo. Hoje tem gol do Benzebap. Hoje tem gol do Benzebap. Hoje tem gol do Benzebap. Aqui, é. Gol. Deca. Ih, ih. Lá vê ele de novo. Lá vê ele de novo. Lá vê ele de novo. Falta, ah. Ha, ha. Ah, bicho cagão, cara. E já pensa no próximo jogo. Se não ganhar o próximo jogo, acabou, tá? Já pensa. Desliga e fala. Pode, pode desligar? Ihhhh. 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 Vereci, vô, merecia. Falta só mais uma, tá? É melhor acelerar aí, ó. Quer descansar? Quer água? Água! Quer que eu deixe você ganhar pra última, pra dar mais tempo de vídeo? Joga só futebol. Quer, hein, produção? Produção! Time, relaxa, ó. Acabou o jogo, não é aquele jogo lá que foi fácil. Ele tá concentradíssimo. Ele tá desesperado. Ele tá até agora falando, porra, que inventaram esse tal de revanche. Mas eu brotei, brotei. Tá, devido. O que que você acha? O que que você acha, meu legal? Você que chegou agora, você não tá assistindo. Ah, dá uma zé porzinho. Ele tá indignado, sabe o quê? Que ele não sabia que existia essa porra de revanche. E lá, vê, ele de novo. Tá sabendo? Gol! The hell, Adri! Caralho! Você tá gravando esse no jogo. Produção! Água! E ele tá indignado com esse tal de revanche. Eu sei que é o seu máximo e tal, mas tipo, você tem que tá feliz fazendo as coisas. Senão eu não vou mandar não subir o canal, pô. O vídeo. E, Mareguete, tu sabe qual foi o castigo que eles combinaram? Tem que fazer a galera. Piscina. Ah, tá fresquinho. Ah, não, tá muito frio, não. Tá a cara da pneumonia. Mas o final todo mundo sabe. Tchupac nem dizia, algumas coisas nunca mudam. Roubei a bola, o cara jogou a bola. Muito fácil! O time chega muito rápido no ataque, ele fica tocando 10 vezes e ficando de bola. O time chega muito rápido. É o objetivo, filho. É o objetivo. Objetividade. Objetividade. Tranquilidade. O que é isso? Muito fácil! Toque-me em boa, filho. Tá igual, tem bom. Levanta a plaquinha, filho. A gente tem que levantar, velho. Levanta aí. Hoje tem gol do Benzema. Eu não tenho o que fazer. Ai, que serenidade, que frieza. Ele não tá feliz. Ele não tem como ele ganhar desse jeito, pô. É, cara, exatamente. Maraguete, o que que tá acontecendo com o Felipe? Tem que desfrutar mais. Tá com muita responsabilidade, não pode. Tá pensando na piscina antes do jogo terminar, pô. Oitenta e três últimos minutos pra tentar alguma coisa, Felipe. Tá ruim o negócio aqui, Douglão. Tá nada. Papal. Ih, tá pipocando. Pipoca! 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 Abita o final da partida e hoje o Felipe vai pular na piscina. Levanta pra aqui, levanta pra aqui. Deu ruim hoje, esse cara chato que ganhou hoje. Ah tá suja não, tá com folha. E com gelo também. O bolo tá quentinho, tá nem frio não. Eu pude o que eu quiser. No fundo. No fundo. Não vou pular pra toalha. Tu vai, tem que poder comer. Pera, pera, pera. A roupa toda, pô. O certo era ter que pular de novo depois de molhar os dedos. Aí, tá todo molhado, cara. Tá gostosinho, Felipe? Muito, Felipe, muito, muito. Felícia. Eu tenho noção do que é irregular nessa piscina. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Eu avisei antes do jogo aí que eu queria ganhar esse. E todo mundo vai ver aí esse vídeo aí. Agora ele não tem nem mais a desculpa de falar. Vê lá no YouTube. Não tem. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. E cuidado pra não queira piscina. Quem quiser desafiar, ó. Tamo aí. A piscina tá aí, ó. Nem tá muito free, não. Tá geladinha.